Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um ASMR bem rapidinho pra vocês de abrindo tampinhas. Eu tô com um problema porque o meu suporte do tripé quebrou a parte que segura o celular. Então eu tô improvisando um tripé, então me desculpem se fica tremendo, tá? Bom, vamos lá. Vou começar por essa. E aí 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 Ops O próximo é esse batonzinho que eu adoro. O barulho que ele faz quando abre. E aí 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 O próximo é esse aqui. Gente, eu amo o som dessa tampinha. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O próximo é essa loção adestringente. Acho que vai ficar muito alto. Mas eu adoro esse somzinho aqui. Vamos lá. Desculpem. E por último, eu trouxe esse creme. Tá acabando. Ele é muito giroso. Tá acabando. 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 Bom, pessoal, esse foi o vídeo Ele foi bem curtinho Porque eu tô com um pouquinho de pressa pra sair Mas eu queria gravar Porque faz um tempinho, né, que eu não gravo E eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E até o próximo vídeo Tchau